Oi meus amores, estou vendo vocês, eu espero que sim, estamos a reagir Primeira parte da história de Samira e Bruno, eu espero muito que vocês gostem dessa história Essa história é uma história que não tem, eu procurei, procurei, achar uma história que não tivesse aqui e não tem, é inédita Eu espero muito que vocês gostem dessa história, antes de começar a reagir ela Quero pedir pra vocês me seguirem no Instagram, que é esse aqui, deixar seu like, que é muito importante Pra eu dar continuidade nessa história, foi pedir de inscritos essa história, então É uma história que eu acho que eu vou gostar, eu nunca assisti, estou assistindo agora pela primeira vez junto com vocês E eu assisti junto com vocês, então é isso, nesse vídeo eu posso estar um pouco desanimado, mas é porque eu estou de luta Meu tio morreu e ainda foi recente, faz três dias só E eu tenho que gravar pra vocês, porque eu não posso parar, então é isso, e agora vamos para o vídeo E te impede de se entregar Dispare E a Jara, ele chorou Maricão, já Oi? Preciso de sua ajuda Jura? Pra quê? Poder falar com o menino Ai, Samira Vendo que você já começou a se acostumar com o clima quente do Brasil, né? Não é nada disso, o menino tá precisando de ajuda, ele tá chorando Ué, então vai lá falar com ele Eu não posso, Maria Cláudia Ué, mas por que não? Maria Cláudia, você sabe que na minha cultura uma menina não pode conversar com um garoto Quando ele não é da sua família Quem é o gatinho que tá precisando de ajuda? É aquele aí que fica bem enrolado, sentado, da nossa escola Mentira! O garoto que você quer ajudar é o gato do Bruno? Então vamos lá, vai, eu vou te ajudar Acho que você vai precisar Tô precisando Eu vi você triste O que que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Na verdade foi meu casamento que morreu, socorro Porque eu não aceitei que ele morreu ainda Eu achei engraçado nessa parte, o menino dessa idade aí, ser casado Casamento nesse tempo, né? Era o auge Hoje em dia o povo não quer casar, né? Porque o povo sabe que meteshi fica mais fácil em ser casado, né? Dá pra ver assim que a pessoa sofre menos, talvez, né? Hoje em dia os que cantam aí, tá se brigando, imagina um povo casado Eu tô uma droga, cara Eu não consigo pensar mais nada, sacou? Acima das nuvens, há sempre um céu azul Sempre que eu fico triste, eu lembro dele É assim que eu me sinto, entendeu? Com uma carga de nuvem preta na minha cabeça Mas é bom pensar que acima disso eu tenho um céu azul, né? Bom, mas ó, por um minuto eu esqueci a Juliana Até dei um sorriso, tô bem, tô bem Que bom Peraí, cadê a Maria Cláudia? Ela foi embora há um tempão já Sério? Ai, a gente sabe a mim Peraí, eu vi o quê? Olha aí, Bruno Oi, menina Oi, Bruno Bom dia Bom dia, vem cá Eu queria saber por que você saiu daquele jeito Você acredita que um homem se ficar sozinho na presença de uma mulher Satanás vai ser a terceira pessoa? Ai, gente, eu acho, eu não acredito muito assim, sabe? Cada um tem sua religião e tal, mas é religião isso aí, eu não sei Mas enfim, eu não acredito que eu tô assim, sabe? Porque tipo assim, a maldade tá na cabeça de quem faz o ato, entendeu? Então a maldade é a pessoa mesmo Agora que eu tô vendo que eu tava lá na parede Não, desculpa, eu tô rindo, sério Não faz Não faz, não fala Porque se ninguém pode ouvir, é porque é bobeira É besteira Se fosse outras pessoas ali que eu conheço, nesse caso, enfim Já tava se roendo, levando pros cantinhos da escola, sabe? Pedindo pra falar o que é Já sabendo que alguma coisa é mais ou menos assim, sabe? Isso tá parede É mais ou menos assim Olha, eu ligo, tá ainda tão pouco animado Cheguei umas oito e tá inchado porque eu não dormi, sabe? Mas enfim, ignora Então é melhor não falar Mas eu me lembro muito bem que ontem Quando a senhorita saiu do Rocket, você disse uma coisa, sei lá, esquisita Yárabe Samirni Exatamente, o que significa? Significa, Bruno, que eu pedi perdão pra lá, pelo meu ir Árabe Samirni, por eu ter rido da tua cultura agora mesmo Hummm Ah, bonitinho, vai Bruno, o que você tá fazendo, Bruno? Cadê você tá comemorando, moleque? Comemorando o quê, Bruno? Hoje é o dia da tempestade? Eu tô comemorando a vida, Bruno Já percebeu que acima das nuvens sempre tem um céu azul? Acima das nuvens sempre tem um céu azul Tá aqui pra debaixo? Não, aqui tá assim E aí, Samira? Bruno, você tá toda molhada Não tem problema, cara, eu tô aproveitando a vida, eu tô comemorando Porque acima das nuvens sempre tem um céu azul Talvez esse seja o momento que eu tô precisando muito essa frase, sabe? E ela me interessou agora, agora que eu me toquei Antes do momento que eu morreu, eu tava já editando essa história E quando ele morreu agora, eu tô reagindo Eu comecei a editar ela antes Mas ele atrasou muito Era pra ela ter estreado antes Mas aí não estreou porque ele tava doente e tal Aí era pra hospital e tal Mas essa frase agora me pegou, sabe? Acima das nuvens tem que ser o céu azul Levar pra vida Nossa, gostou mesmo do resultado, né? E não, cara, adorei, adorei Hum, que bom Que bom que eu te ajudei Eu fico feliz Mesmo Samira? Oi Oi, Maria Cláudia Oi, Bruno Oi Então, vim devolver o teu lenço Fica tranquilo que tá bem lavadinho Vou chegar pra você Sério? Sério Engraçado, é o segundo presente que você me dá, sabia? Segundo não, esse é o primeiro Na verdade, esse aqui é o segundo Porque antes desse Você tinha medo daquela frase Acima das nuvens Sempre tem um céu azul Me ajudou bastante E eu quero retribuir Retribuir o quê? Imagina, não precisa Eu sei que não precisa, mas eu quero Quero muito retribuir E fique você sabendo que esse aqui Agora é meu talismo da sorte Eu vou buscar alguma coisa pra beber É Você quer alguma coisa? Uma água, um suco? Eu não quero nada não, obrigada Gente, tô passada Pra quem não conhece direito nossa cultura Tá se dando super bem, hein? Bota super bem nisso Filme feio Bota super bem nisso Eu acho que deve ser interessante Assim, uma pessoa diferente Super diferente da gente Eu tô falando assim, sabe? Porque ela é diferente dele, assim Em cultura, país, eu acho País também Em muitas coisas, né? Então deve ser bom Se relacionar com uma pessoa super diferente Como assim? Como assim, Samira? Conseguiu conquistar uns gatinhos mais cobiçados do colégio A gente é só amigo Ah, me engana que eu gosto Samira, o Bruno tá caidaço por você E você também tá bem interessadinha, não vem não? Ô Maria, quando você tá louca? Você acha que você tá ficando louca? Não é possível, você tá vendo miragem no deserto Ah, é, com certeza O Bruno é realmente uma miragem no deserto Oi, Ju Oi Oi, Samira Oi, Bruno Será que a gente podia conversar? Pode falar, Bruna Queria te dar uma Desculpa, Bruna Mas uma menina muçulmana não pode aceitar uma rosa de um homem Vou contar pelo jeito que eu tô vendo por quase nada, viu? O quê? Não tem coisa que não pode Realmente, viu? Não 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 tem problema, é... Eu peço pra Juju dar pra você Dar pra Samira, por favor, Juju Claro, claro Samira, um presente lindo pra você Obrigada Obrigada, Juju Pela rosa Eu amei É, a aula já começou, vamos? Vamos, claro Tchau Sabe que tem coisas que ainda me chocam aqui no Brasil? Tipo o quê? Tipo os casais Eles se abraçam e dão beijos tão... Tão ardente E na frente de todo mundo Ah, meu filho, isso é o de menos Isso é o de menos, sabe? E é porque faz na frente do povo isso é o de menos O que faz detrás do povo Se o povo vê, imagina Ai, tanta coisa Que se for pra dar pra explicar aqui A gente é sinônimo de carinho Ah, mas precisa ser na frente de todo mundo? Ah, então se for escandidinho Pode Claro que não, né, Bruno? E ora ainda Acho que eu só vou conseguir dar beijo no meu marido Quando a gente casar E no escuro Vem cá, deixa eu te perguntar Amiguinho lá no teu país Assim, não dá um jeitinho assim De dar uns amassos no escuro, né? Ô, Bruno, isso é jeito de falar? Não, tô brincando Tô brincando O que eu quis dizer foi Se a molecada lá no teu país Assim, não dá um jeito de namorar escondido Dão, dão sim Mas comigo nunca aconteceu, tá? Eu tava pensando na gente, sabia? Na gente? Por quê? É que a gente tem uma coisa em comum Que coisa? Sim, a gente tá passando pelo mesmo processo de adaptação Você tá se adaptando ao nosso país E eu tô me adaptando à vida de solteiro de novo Nós dois estamos passando por processos bravos Eu vou lhe contar A vida de solteiro é bom Mas o mesmo tempo não é Mas é muito maravilhoso também É muito maravilhoso Porque eu sou solteiro a ver o quê? A vida inteira Mesmo assim, eu não tô desesperada Assim, mas às vezes a gente fica um pouco carente, sim Tem que ficar um pouco carente, sim Não vamos ver aqui, não Mas é bom também, né? Porque só você imaginar Tá na praia, isso tá com Deus Tá maravilhoso E difíceis, né? É, bravos e muito difíceis Mas o que você precisar É só chamar, tamo aí Obrigada O que eu puder fazer pra te ajudar Você pode contar comigo Fechado Você me ajuda, eu te ajudo Aperto de mão, pode? Não Mas vai ser meu primeiro passo Pra minha adaptação aqui no Brasil Eu senti a química, viu? Eu senti a química Realmente, a química aí é grana E olha que eles vêm se beijar ainda Imagina o casal se beijando Esse casal se beijando Vou no escondidinho tirar um cochilo Porque eu tô muito cansado Não é? A chave não tá aqui Será que tem alguém assim? Engraçado que essa religião Eu não sei se é religião muito bem Mas não pode muita coisa Mas não pode ficar rezando assim De cor pra cima Interessante Porque rezar é pra ser assim Sentado ou então ajudado Porque é assim que a gente se vê Agora de cor pra cima Não tem que chegar alguém assim E fazer alguma coisa assim Pelo amor de Deus Salam alem ae Salam alem ae Ai Bruno Ai que susto Eu ia dar uma dormidinha aqui E a porta tava aberta Eu esqueci de trancar a porta Uhum Só que eu te vi aí Ajoelhada e Decidi dar uma vigiada pra ninguém Interromper a sua Meditação? Não, eu tava orando Tava orando? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não É que na nossa religião A gente faz 5 orações por dia Ao amanhecer Ao meio dia Ao entardecer Ao pôr do sol E ao anoitecer Mas todo dia? Todo dia Sempre virado na direção da Meca Eu acho muito interessante Essa religião, cara Eu até queria saber mais Sério? Se você quiser Eu posso te dar uns insights Confiáveis, né? Porque assim Tem muita gente que fala muito mal do Jo O sinal tocou Vamos pra cá? Vamos Gente, porque vocês não me recomendaram Esse casal assim Obrigada aí A escrita que recomendou Vou até deixar o arroba dela depois Aqui Talvez Se eu conseguir deixar Não sei Esqueci o nome dela Mas enfim Realmente O casal eu tô amando Quando vocês quiserem Recomendar um casal É só mandar lá no Instagram E quando não tem No YouTube Pelo amor de Deus Quando o casal tem Aí fica um pouco cansativo Porque tem outro canal Pôr Assistei outro canal Aí pronto Aí já sabe o spoiler Aí fica dando spoiler No comentário Aí fica aquela Chatiça Fica chato Fica chato Fica um pouco chato assim Até eu fico vendo Um comentário Meu Deus Igual a história de Isabela e Tiago Só da excepção Já tem um monte de esperto Também nos comentários Você vai acreditar Eu tava no escondidinho Esqueci de trocar a porta Adivinha quem entrou Bem na hora Das minhas orações Deus Para de brincar coisa séria Desculpa, desculpa Desculpa Quem foi? Quem foi? Ai, então eu não errei Tanto assim Porque o Bruno é um Deus Aí galera Hora da dança do Viché Parou, 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 parou Parou a palhaçada Pelo amor de Deus Pô, é, Bruno? O que que é? Mas é só uma brincadeira É brincadeira de mau gosto, mano Muçulmano não é terrorista Tu cascou, era o? Não Pois é, o livro sagrado do Islã Agora, por favor Tira essa palhaçada da cabeça Que a graça acabou Vai, vai, vai Você coloca na mão de Deus Pô, é brincadeira É gracíssimo O engraçado que tudo que ele está aprendendo Ele está passando para as outras pessoas E corrigindo algumas coisas É bom aprender, gente Nem todo mundo sabe as coisas, sabe? Nem todo mundo Eu mesmo não sei muito assim Se é religião Porque eu não tenho tempo De ficar pesquisando assim Muita coisa Mas assistir A aula de história Algumas vezes A gente vê um pouco sobre isso Mas não O que é? Assim Esses assuntos Mas enfim Interessante saber Esse negócio aí do Do cabelo eu sei O porquê Isso aí eu sei Mas o resto da história Eu não sei não Desculpa aí a palhaçada Foi engano Samira, por favor, Bruno Vamos até a minha sala Eu preciso conversar com vocês No momento a gente não fez nada Vocês fizeram sim Fizeram Vocês deram uma aula De tolerância para o colégio Eu não chamei vocês aqui Para dar bronca, não Eu chamei para fazer um elogio A vocês E propor trabalho Trabalho? É Trabalho Um trabalho que vai ajudar Você a se entrosar melhor Com seus colegas E acabar de vez Com o preconceito Contra os muçulmanos Vocês topam fazer? Cara Se é para ajudar Eu estou dentro É, claro O livramento quer Que a gente faça um trabalho Para acabar com esse preconceito No colégio Que ainda existe Contra os muçulmanos Pô, cara Que irado, né? Porque aí de quebra Ele acaba enturmando mais a Samira Onde é que a gente vai ser? Olha, eu acho que pode ser lá no Himalaia Porque aí fica mais confortável Para todo mundo Mais confortável para a Samira, né? Eu me senti mais confortável mesmo Tá marcado Então tá A gente se encontra Tchau, tchau E essas encaradas, hein? E essas encaradas E essas olhadas aí Menino, o casal tem que ser bom assim também Logo na primeira parte Porque tem que fazer uma capa interessante, né? A capa que vocês viram ouvi Porque depois assim Não adianta você pegar E fazer uma história no casal O casal Nenhuma capa interessante tem Porque tem casal que eu faço Que minha nossa senhora É difícil achar uma capa assim, sabe? E provavelmente o casal flopa É assim Porque também O casal já começa bom Da capa Para o povo não julgar a capa pelo livro Não O livro pela capa Da minha quince Olha, eu vou te falar assim Eu adorei a maneira Que você defendeu a Samira Lá do JPEG do ré Vamos começar? Vamos lá Primeira pergunta Por que você usa esse lenço na cabeça? Por que os muçulmanos acreditam? Fala devagar, fala lá Por que os muçulmanos acreditam? Que o cabelo é uma parte sensual da mulher E aí ela não vai ficar por aí Mostrando o cabelo para todo mundo, né? Sem querer interromper Mas assim, já interrompendo, né? Eu acho esse lenço uma graça, Samira Você devia me ensinar a usar ele depois Ah, eu ensino sim Quando o homem está na presença de uma mulher A terceira pessoa entre eles É sempre o satanás É Agora vem cá, Samira Será que a Juju é o nosso capetinha? Não, né? A gente está aqui com a intenção de estudar Não há intenção amorosa Até porque para mim seria impossível, né? Uma muçulmana só se casa com muçulmanos Agora uma coisa que eu não entendo Por que se chama muçulmanos? Muçulmanos Alguém me explica aqui nos comentários É que eu não pesquisei A gente vai editando, vai editando Não tem tempo para pesquisar Se eu quiser me casar com você Então eu deleto e esqueço Apago Eu não sei que você se converta ao islamismo Siga os nossos preceitos Aí, assim, você poderia casar comigo Tá aí, eu vou pensar nisso Muito nervosa Calma Eu adivinho ter aceito esse trabalho Com o livramento propôs Eu não sei falar em público Olha só, peraí Faz o seguinte Fecha os olhos Imagina um monte Um monte de nuvem negra Bem negra Isso vai me ajudar? Não, aí você lembra Que acima dessas nuvens Sempre tem um céu Azul Ah, e você fica mais calma Tá Tá mais calma agora? Engraçado O quê? Você é bem calma Também ficou bem calmo do seu lado Mesmo que de vez em quando Tenha um diabinho por perto Acho que o diabinho por perto Que ele quis dizer As pessoas que de vez em quando Quando ele se encontra É que tá por perto Aí atrapalha tudo Mas enfim, né gente Tem que respeitar Se é religião assim Tem que respeitar Não é não? Cada um tem que respeitar A sua religião De acordo com o que é Apesar que a minha religião Acho que não tem muita regra É, eu acho que não tem Nesse período Os islâmicos fazem jejum De comida De bebida Fumo E sexo Do nascer Até o pôr do sol Então quer dizer que Caiu a noite Tá tudo liberado Não sei, mas você consegue Ficar sem comer Do nascer até o pôr do sol Ou É, e todo mundo Tem que seguir Essas exigências Menos as crianças Os idosos Os viajantes E as mulheres Que estão grávidas Amamentando Ou estradas Bom, o uso do hijab Que é o velho islâmico É muito polêmico Os ocidentais ficam chocados Por achar que ele simboliza Uma desigualdade Entre homens e mulheres Essa aqui Não é nada disso Os humanos acham Que é uma forma De preservar mesmo A dignidade das mulheres Eu acho que depois disso Não tem como ninguém errar Na escola Eu acho que não tem como Ninguém ficar falando Alguma coisa assim Ou zombando Ou então falando Quem não sabe Sobre muçulmanos Enfim Eu tava assistindo Uma série da Netflix Também um dia desse Que era sobre muçulmanos Não tinha uma menina Que era muçulmana É elite Acho que vocês já assistiram Essa série, né? Eu acho que já Mas o meu pai tá fechando Agora eu tô com dois rins lá Obrigado pela presença de vocês Eu primeiro gostaria De parabenizar a Samira e o Bruno Pelo excelente trabalho de pesquisa Tem muito mais coisa aqui Que não deu tempo Pra apresentar tudo E espero que ajude a gente A evitar qualquer tipo de preconceito Abaixa o preconceito Vocês dois deram uma aula hoje Sobre diversidade cultural Parabéns Que bom que você gostou, professor Não só gostei como Eu acho que eu vou dar um prêmio pra vocês Dois pontos a mais Pra cada um de vocês Na média final de filosofia Parabéns Tá bom? Parabéns, tá bom? Tá ótimo Tu, cara Tu, cara Tu, cara Parabéns Dois pontos em filosofia Meu Deus, eu só precisava disso Eu não acredito Menino, que dois pontos naquele tempo Era o quê? Dez Valeu por dez hoje em dia? Porque hoje em dia A gente tira cinco Ah, tanto faz Tirei cinco, tá bom A gente tira um zero Não se preocupe Naquele tempo, meu Deus Era um desespero Quando tirava um zero Eu Já três Era esse ano aqui que passou E Eu nem liguei Eu nem liguei Vou confessar que eu não liguei Ele não disse Uma hora eu recuperei e pronto Eu não acredito Ela tá linda linda lá Foi demais, foi demais Você tá maluco? Não, calma Eu não queria Quer dizer, eu queria mais um... Peraí, peraí, peraí Deixa eu falar Me solta Peraí, deixa a gente conversar Peraí Que burro Ah, que burro Como sendo o amor Com o que isso consegue O que que vai acontecer? O Bruno Ele me beijou Sério? Irado Não podia ter feito isso Agora eu tô me sentindo impura, Juju Eu nunca mais vou chegar perto dele, Juju Nunca mais Juju, Samira, desculpa Eu tô atrapalhando A qualquer de vocês Não, desculpa Eu não posso parar a aula Não, desculpa 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 Continua aí Camira Samira, será que a gente pode conversar? Bruno, eu não disse pra você nunca mais falar comigo? Nunca mais? Bruno, você viu a Domingos por aí? Vi Não Você viu a Samira por aí? Vi Não Tô tentando falar com ela desde o colégio, cara Eu queria pedir desculpas pelo beijo que eu dei nela e não consigo Ei, mas e aí? A gente falou que não é mais pra eu falar nada Falou que não quer nem mais falar comigo, é isso Ai, que bruno Epa, epa, epa Samira, será que a gente pode conversar um minuto? Eu não pedi pra você não falar comigo, Bruno? Por favor Eita que ela ficou com raiva mesmo, viu? Ela ficou numa raiva disso Ligou muito a sério, realmente, né? E eu tava percebendo que ele não marca esse lenço agora Esse negócio Ele tá andando com esse lenço pra todo local agora Você viu? Você viu? Ela não quer nem me escutar, não quer nada comigo, acabou, eu vou embora Ô Bruno, o show? Eu não quero mais show, tchau, acabou, tchau Caramba O cara tá mal mesmo Samira Samira, eu acho que você tá sendo muito dura com o Bruno, cara Foi só um beijinho Você sabe que na minha cultura não existe isso? Eu perdi a confiança nele, Juju E aí, o Bruno não atende? Fora da era de novo Mala, o que que aconteceu com o Bruno? Oi, Samira Eita, carinha desanimada é essa? Ah, não é nada É que vocês viajaram no feriadão, né? Se divertiram Samira, essa tristezinha toda aí, essa carinha aí, não tem nada a ver com o Bruno, não? Samira, não liga, tá? Que é homem, homem não pensa antes de falar Fernandinho, não tem nada a ver com o Bruno, tá? Eu nem tô com saudade do Bruno E aí Já que vocês tocaram no assunto de Bruno, né? Vocês têm alguma notícia do Bruno? Sabe alguma coisa dele? Nadinha, nadinha Olha, o Bruno sumiu Impressionante, ninguém sabe dele, ele desapareceu Ah, que pena, né? Samira, olha só, algum parente seu veio te ver, ó Não, gente, eu não conheço essa pessoa Não é seu pai, sei lá Não, meu pai, ele não usa roupas tão tradicionais assim Até o que tu assiste na primeira parte da história agora E tu reagindo pela primeira vez e nunca assisti essa história Tu reconhecendo quem é Mais ou menos E esse povo que converte não conhece Não tá reconhecendo Ai, meu Deus, ele tá vindo pra casa Salam Aleko Salam Aleko Que cara é essa? Não me reconhece mais não, Samira? Ah, não, desculpa, mas eu não tô te reconhecendo Bruno, Bruno, caramba, cara Sim, caramba, eu tô me mudando de saudade Quero ser sumiu, que tá bonito Não, eu dei umas passadas pelo Irã No Irã? Você tava? No Irã Bruno, essas roupas caíram super bem pra você, hein? Adorei Bom, então, galera, eu queria muito contar pra vocês O que que tá acontecendo lá no Rock Você se converteu ao Islã mesmo? Não, ainda não Eu esperei pra fazer isso na tua frente Na frente da tua família Enfim É, mas você foi pro Irã? Foi Por quê? O que acontece? Depois de eu ter feito aquela burrada De beijar você Eu achei que a única forma de você me perdoar Seria eu me convertendo ao Islã Só que se converter ao Islã mesmo é muito fácil, Bruno Mais fácil do que a gente imagina Difícil mesmo é você viver como um homem muçulmano Ah, minha filha, então é difícil mesmo, viu? Realmente tá difícil esse negócio, viu? Eu acho que é mais fácil ganhar na Mega Senna Do que namorar com uma família Eu acho que é Bem mais fácil falar isso Não, eu sei Eu sei, mas se isso for preciso pra você me perdoar Eu tô dentro Você não existe, Bruno Você que não existe, sabia? Pronto, gente, nunca Por isso, espero muito Vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo pra mim Não tava fácil gravar porque Eu falei pra vocês Eu conheço o vídeo Que eu passei por uma perda agora Não só, todo mundo é família Realmente É difícil E aí não tava muito no clima pra ficar gravando Mas eu tenho que gravar Porque é obrigação minha Trazer o vídeo pra vocês E enfim Vocês já estavam me cobrando E aí eu tenho que trazer Eu tenho que falar lá no Instagram É... Assim quando ele me viu Não foi assim Mas foi de um dia Então é isso E eu tô Com meus olhos doendo Porque eu não dormi Enfim Ultimamente eu não tô do ruim muito É... Eu espero muito que vocês tenham Entendido um pouco Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado dessa parte Se gostou disso Lá inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Se vocês quiserem mais informações Na próxima parte Mais alguma coisa É só me seguir lá no Instagram Que tá no começo do vídeo E é isso Obrigado e agradeço a quem assistiu até aqui Beijo